Uma carreta tombou na manhã de hoje na avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus. Esse vídeo mostra quando o veículo tomba e em seguida um homem consegue sair andando de trás da carreta. É um motorista. Logo depois ele recebeu atendimento médico e está bem como a gente pôde ver. Segundo o Manaus Trans, o feixe de mola traseiro da carreta quebrou e isso causou o acidente. O trânsito ficou bastante complicado lá no local. O motorista, né? Nasceu de novo. Uma comerciante foi assassinada no Jorge Teixeira, zona leste da capital. O marido dela teria reagido a um assalto e acabou ferido. Foi nessa loja de confecções onde funcionava um salão de beleza. A comerciante fechava as portas quando os criminosos chegaram. O marido dela teria reagido. Os dois criminosos chegaram dentro de um carro, iniciaram o assalto e foi quando a dona Angélica dos Santos disse não ter dinheiro. Que ela não tinha quantia alguma para repassar a esses assaltantes. Foi quando o seu Sebastião dos Santos Lima, marido da dona Angélica, conseguiu interceptar um dos criminosos. Mas foi quando o outro disparou dois tiros. Angélica Nery dos Santos chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. O marido dela ficou ferido no braço. A polícia ainda investiga o caso. O corpo da comerciante foi velado nesta quinta-feira na casa da família dela, no Jorge Teixeira. A Secretaria de Segurança Pública divulgou agora à tarde o resultado do laudo sobre o caso da morte do adolescente Henning da Silva Oliveira, de 15 anos de idade, assassinado no dia 25 de outubro dentro da mini Vila Olímpica no Santo Antônio, Na Zona Oeste, aqui da capital, em uma abordagem policial, a perícia confirmou que a bala saiu da arma do PM Eri Velton de Oliveira Hermes, que já está preso. E a Vigilância Sanitária apreendeu quase 400 quilos de sorvete em uma fábrica na Compensa, também na Zona Oeste. O Instituto estava fora do prazo de validade, além de produtos vencidos, como recheio de morango, leite em pó, aromatizantes e pó para sorvete, foram identificadas irregularidades no estoque e na linha de produção, como a falta de higiene. A fábrica foi autuada por descumprir o Código Sanitário e vai ser multada. Manaus vai sediar a Copa Libertadores de Futebol Feminino e a competição já começa no dia 18 desse mês. Ontem teve sorteio dos grupos Iranduba, Santos e o atual campeão Aldaxi representam o Brasil. Pelo menos 10 países estão na disputa. Arena da Amazônia, zona centro-oeste de Manaus. Este foi o local escolhido para o sorteio das chaves da Copa Libertadores de Futebol Feminino. É a primeira vez que o evento é realizado na região norte do país. E a gente, quanto amazonense, recebendo a competição pela primeira vez no norte do país, não quer de jeito nenhum fazer feio. A gente quer fazer muito bonito. A Comebol Libertadores Feminina 2018 é uma das competições mais aguardadas da modalidade no calendário anual. Por esse trabalho que vem sendo feito aqui, essa popularidade da modalidade impulsionada pelo Iranduba, por outros clubes como o 3B, enfim. A gente acompanha com muita atenção o desenvolvimento do futebol feminino aqui. E acho que a Libertadores serve para coroar e estimular que esse desenvolvimento se dê cada vez mais. 12 times de 10 países da América do Sul deverão competir na Copa. E acredito que se a gente tiver uma obediência tática muito boa, a gente pode chegar longe dessa competição. Os jogos começam no próximo dia 18 deste mês e deverão ocorrer até o dia 2 de dezembro. Os ingressos serão vendidos a preços populares. As meninas do Iranduba estão ansiosas, pois estarão em casa. Então, apoio da torcida não deve faltar por aqui. E olha, uma feira tecnológica traz projetos voltados à inovação e tecnologias para facilitar o dia a dia das pessoas. Essas inovações foram criadas por alunos da FUCAP. Um óculos que ajuda os deficientes visuais. É o resultado do projeto de alunos do curso de eletrotécnica. O objetivo do nosso trabalho é auxiliar e ajudar os deficientes visuais. Tendo em vista que existe uma grande dificuldade de um deficiente visual detectar obstáculos da cintura para cima. Da cintura para baixo, com a sua bengala, é possível ocorrer esse cuidado. São mais de 500 alunos que este ano desenvolveram 20 projetos. E olha, vou contar para vocês. São projetos inovadores. O Felipe estuda técnica informática. E o grupo dele desenvolveu um sistema inteligente de manutenção das lâmpadas de iluminação pública. Se esse projeto se tornar realidade, os órgãos de distribuição de energia vão ter essa informação e vai diminuir a ação do homem para localizar esses problemas. A ideia é usar a tecnologia para reduzir as desigualdades. A feira tecnológica dessa escola particular está na 15ª edição. Eles pensam nessas ideias e desenvolvem protótipos que venham realmente melhorar algum processo dentro da sociedade ou buscam algo novo. Esse grupo do curso de mecânica foi ousado. Desenvolver um protótipo de um ônibus elétrico movido a energia solar. Através da placa solar, que é um relé fotovoltaico, recebe energia solar, transformando em energia elétrica. Nós conseguimos controlar através de um controlador de carga. A feira tem entrada gratuita e vai ficar aberta até sexta-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. No último domingo, foram realizadas as provas da primeira fase do Enem. Só que no Amazonas, mais de 40 mil pessoas faltaram. A maior abstenção do Brasil. Mas quem esteve presente agora se prepara para enfrentar a segunda fase. Em sala de aula, a atenção é redobrada. Agora é a fase final do Exame Nacional do Ensino Médio. É possível atingir um foco secundário? Sim. Para a Letícia, a rotina de estudos é bem mais intensa. Além de ir para a escola, a gente tem que ficar estudando, né? E o curso, ele dura em média quatro horas. É bem interessante porque tem matérias que nós temos dificuldade, então precisa ter mais prática, como exatas, que é do segundo dia do Enem. E eu acho que é mais assim. Dos 123 mil e 800 inscritos no Amazonas, 32,6% faltaram. Quem perdeu a primeira fase não vai poder fazer as provas no domingo. Na contramão desse resultado, o número de presentes em nível nacional foi o melhor desde o ano de 2009. Agora os candidatos se preparam para o próximo domingo, com provas de ciências da natureza e matemática. Trabalhar na última semana faz uma diferença, né? Mas é claro, para aqueles alunos que estão acompanhando o ano todo, porque você não vai aprender tudo em uma semana. Então aquela revisão, aquela dica, né? Que pode ali fazer você ganhar umas duas ou três questões a mais na sua pontuação, né? Pode dar o seu curso. É no curso preparatório que vem a expectativa para alcançar um bom resultado nas provas. O Pedro está confiante. Mesmo não sendo ciências humanas, você deve ter certa interpretação da questão, mas mesmo assim eu acho que vai ser mais fácil do que a primeira, porque não há redação. Aí tem uma pressão significativamente menor. É importante ficar atento aos horários. Aqui no Amazonas, os portões vão ser fechados às 11 horas da manhã, no horário local. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e pelo Instagram TV em Tempo online. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri